O boy, será que é reset boys hoje? O boy, será que é reset? O boy, será que é reset? O Wilson tá jogando nesse chá agora lá, corte. Eu fiz o pet pra ele, peguei de seis horas, terminei de oito. Eu fiz o pet pra ele, peguei de seis horas, terminei de seis horas, terminei de seis horas. Eu fiz o pet pra ele, peguei de seis horas, terminei de seis horas. Mas hoje em dia, ainda fala mais da serraladeira, aquela coisa. . 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 Qual? O do cara é o peito. Tava nível 2. Não, nível 9. Aí, enfim, já não ia botou, ele upou. Tinha um cara assistindo. Só se divulgando no canal. E aqui já apareceu. Já apareceu, já apareceu, já apareceu uma coisa. Tinha que apareceu. Vamos lá. Tinha que apareceu. Eu vou dizer aqui o que o Petty é. Ô, seu... Vou para ali, para o sofá. Aposto que ele jogou o Petty no chão, pensando que era alguma outra coisa. Imagina. Bota aqui na reporte. Sim, sim. Valeu, outro ponto. Tá aqui, né? Ai, né? Não tem nada. Nossa. E não é para cobrir? Tô. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?